Tô brincando com o meu carro atlático! Eita! Ô Bibinho! O que é, Sassá? Você tá fazendo o quê? Tô brincando! Oxê! Tá pintando de carrinho atlático! Por quê? Você quer o quê? Eu quero pintar com você! Não, não! Sai daqui que é aqui! É brincadeira de homem! Não é de criança, não! Aliás, você não é nem criança! Você ainda é um bebê! Você me afendeu! Porque eu não sou um bebê de nada! É só pintar! Sai daqui! Deixa eu pintar! Não! Deixa eu pintar! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ah, meu braço! Você quebrou meu braço! Deixa eu pintar, não? Não! Assim, ó! Oxê! A maquiagem de manhã! Você tá usando agora! Enfim, meu menininha! Daqui a pouco tá usando sutiã e salto! Nada disso! Eu vou fazer pior! Eu vou utilizar, seu otário! Seu burro! Eu vou quebrar! Eu vou quebrar com força! Quando ela chegar, ela vai perceber quem é o ruim aqui! Você é doido! Você é o pato feio da família! Ele quebrou a minha maquiagem! Ô, maninha! Foi ele que quebrou! Esse avestralhado! Ficou no chão! Ele tava com raiva de mim porque eu não deixei brincar com meu carro, maninha! Foi ele que quebrou! Mamã! Mamã! Isso tá certo, né? Tá! Você não toma conta do seu irmão direito, Pinto! Você é o mais velho! Deveria tá olhando ele! Vai, manhã! Vai, manhã! Toma! Não brinquem comigo não porque eu sou mau! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Que isso aí? Tá maluca? Isso aí é ruim, rapaz! Paiinho, eu já vou sal! Não vou nem fazer! Chegou sal! Olha aí, viu, velho! Paiinho! Que é? É 50 reais de verdade! É sim! 50 reais de verdade! Ô, paiinho, me dê, paiinho! Meu favor! Te dou? Não, dou, dou sim! Eu quero! Quando você ficar de maior, começar a trabalhar, pagar seu pau, entendeu? Bater picorete! Viu? Ah, rapaz! Eu quero te enfrentar! Tá maluca! Vai! Senta aqui! Vai! Senta aí! Rapaz, é eu ficar nervoso da dor de barriga! Vai, rapaz! Fique quieto aí! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Ai! 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 Ô, pariu! O dinheiro tá aqui, pariu! Eu posso pegar? Puxa! Que encalaconfente! Pariu! Uia! Tive uma ideia! Ô, pariu! Que é? Vem cá, pariu! Foi! Pô! Menino que não me deixe! Fala, menino! O que você quer lá, pariu? O que você quer lá, pariu? Tem 50 reais, além de baixo do carro, pariu! Ô, menino! O olho de águia da zorra! Tem certeza, menino? Eu tenho absoluta! Não, o importante é que você hoje tá com sorte! Vai o dia dos 50 reais! Ô, pariu! O que você quer, menino? Eu quase ir lá buscar, pariu! Você vai e volta rápido! Eu vou e volto rápido! Vai, 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 vai! Aqui, pariu, ó! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu não falei que tinha! Agora eu vou na rua! Eu vou fazer umas compras pra gente ali! Menino, eu perdi dinheiro aqui de novo! De novo, pariu! É dessa, rapaz! Eu tenho que ir no médico de cabeça mesmo! Pariu! Filho! Hã? Vamos fazer assim? Como? Ajudar o papai? Como, mano? Você me empresta 50 reais depois do dinheiro! Ô, pariu! Sim! De emprestar eu empresto! Mas amanhã o senhor vai ter que me pagar com 100! A goriladrão da peste! Eu aprendi com o senhor, pariu! Peguei mais um otário! Comer, comer! Comer, comer! Comer, comer! É o melhor para poder crer! Cê crê, cê crê! Cê crê, cê crê! Eu tô morrendo de fome! Mate um boi, come! Ô, senhor Raulzinho, por favor! Me dê! Você quer? Eu quero! Vai comprar! Por favor! Só um pedacinho! Não! Isso aí tem muito pra você! Não! Não! Não me toque! Não me toque! Tô te espindo sangue, meu pai do céu! Me adora com tanto sofrimento! Quem pode me ajudar, meu Deus? Ei! 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 Meu Deus do céu! Eu tô morrendo de fome! Ai! Ei! Ei! Cadê o Vitor? Vai, vai! Tô idiota! Tio! Até esse fim uma mulher pra poder me ajudar! Muito obrigada! Muito obrigada, uma porra! Se você quer comer, vai trabalhar! Tô vagabundo! Tchau, filha! Tchau, paiinho! Tchau, filha! Tchau, paiinho! Tchau, filho! Tchau, paiinho! Tchau, paiinho! Vai lá, tu! Ei, querida! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Demola, viu? O seu pai demolou que pra sair eu fiquei lá doido! Sai, pai, que eu quero namorar! Eu adoro o fachuteiro! Fora de ser lerdo! Calabão que me beija! Hum! 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 Filha! Não põe! Ai, o quê? Ele tá cegando! Eu vou morrer, Tatá! Ele vai arrancar a metadeira! O que é que eu faço? Eu vou estonder debaixo do carro! Não, não, que vai dar pra ver! Tive uma ideia! Qual? Se estonde lá no Tintal, que lá vai ter das idolas! No Tintal? No Tintal! É pra onde? É pra lá! É pra lá! É pra lá! Voltei, filha! Mas, Bahia, o buzininho te molhou! Rapaz, eu não fui trabalhar ainda não! Tava no meio do caminho e lembrei! Vim aqui te avisar que os cachorros estão soltos no Tintal! Que você sabe! Se deixar ele solto por aí ele vai fazer estrago! É capaz de matar um! 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 Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! 2 1 2 2 1 Aaaaaaah! Eeeeeee!